e aí e aí é o chip ralas cara que sol Caramba eu vou cair lá na onde Cristo vai cair Mas tá entrando tudo Pai que otário, meu irmão Bixiguento, bode Verrete pra chip pra cair na PEC Ai, não tem ninguém lá Nossa, estou lascado, vou morrer no paraquedo Nossa, essa carro foi muito burra Pega, vamos ficar aqui embaixo aqui, ó Tá ligado? Tem que lutear Isso que ia cair na chip raro Caiu na PEC Vem lá Suterador Mãe, essa carro só foi meio estranha, irmão Não, 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 não Não, 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 não Vou seguir Vou tentar matar tudo, bode Ah, matou um O crucho matou O crucho matou mais um Matou um Eu vou morrer, bode Se eu não morrer pra ele, eu vou morrer pra outro cara É, meu rei, eu e ele pio É que tá, pô, não pode ele quitar Tem não, tem não Tomei de cima, tomei de cima Calma aí que eu também tenho que olhar um bagulho aqui no meu canal, velho Pega, que manda matar meu irmão, seu filho da mãe Aí, ó Olha os teladores Vou matar o crucho, então Reforço, boy Será que o crucho vai morrer Antes de eu chegar lá É, irmão, morrer Os caras tudo telador, safado Ele vai pegar o carro Ele vai pra onde? Ele vai me atropelar, hein? Valeu, vamos Ah, meu Deus do céu O crucho tá ali, doido O crucho tá na casa L, na casa L Tá metade do meu sangue, tô tirando ele Olha o carro Vai até lá Já aconteceu de você colocar a bruxa do seu filho, só que o ar bruxo não aparecer? Não Não sei Ele morreu Ele morreu Rapaziada Entrei de novo na sala do crucho Vou dar pausa aqui Quando eu estiver lá, mano Eu vou te viajar no rob Eu despauso Ou no avião aí, galera Eu fico esperto de vocês deixarem muito lá aqui nesse vídeo Eu se inscrevo, mano, cara Vou tentar matar ele Ou vou tentar morrer pra ele Pra ficar até no meu gru É, né Já vou também tá aqui, mano Olha o telador, mano Em cima do crucho Olha o telador Estamos aqui no avião Fico feliz aí até o final Vou botar um toquinho aqui Fico eliminado E aí Fico feliz aí Fico feliz aí Fico feliz aí Fico feliz aí